Olha, quem tá perdendo muito aí são os pastores bolsominos, os dois aí no caso. O André Valadão, pastor bolsonarista, amigo do Bolsonaro, que levou o Bolsonaro pra igreja dele várias vezes, inclusive a Michele Bolsonaro é da igreja dele, da igreja da Lagoinha, tudo mais. E outro pastor que é inimigo do Valadão, inclusive, que é o pastor Anderson Silva, da igreja Vivo Porti. Vivo Porti é o nome da igreja dele. O Anderson Silva, ele briga com o Valadão faz muito tempo, eles estão brigando por fiéis, porque as igrejas são rivais e o que acontece é que em algumas igrejas evangélicas, algumas são até amigas umas às outras, porém outras estão assim, pô, peraí, se tem mais fiéis naquela igreja é porque eles estão dizimando lá, não estão dando o dízimo aqui, devolvendo o dízimo aqui. A expressão correta é devolver o dízimo pros crentes. Então, tá entrando dinheiro lá, não tá entrando aqui. Então, vamos desmascarar aquela igreja lá pra ver se eu ganho mais fiéis aqui. Fieis significam dinheiro todo mês aí. Pois bem, o que acontece? Primeiro, o caso aí do Anderson Silva. Anderson Silva é um pastor que até então pouca gente conhecia, mas entre as pessoas que o conheciam estavam os bolsominions, muito famoso no meio bolsonarista, é um pastor com muitos seguidores e que até já se encontrou aí com o genocida maior. Tá vendo? É um pastor que está realmente a serviço do diabo. Você vê que tem até foto dele com o diabo, né? Pois bem, o Anderson Silva agora deixou a barba crescer, né? Começou o governo Lula, o cara parou de fazer a barba. E aí está com a barba grande. Ele tem um podcast. E nesse podcast ele estava junto com o Nicolas Ferreira e mais duas convidadas ali. E aí falou isso aqui, o Anderson Silva, que é o que vai levá-lo pra prisão, viu? Vai ser preso. O Anderson Silva, se não for hoje, amanhã, espera aí uma semana no máximo que ele será preso. A igreja diz, ah, eu estou orando. Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, é, Senhor, prostra enfermo os ministros do STF pra que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. O Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles, enchendo o saco. Aí o Paulo falou, fica cego, maldito, por três dias. E o cara ficou. É, o cara cristão, assim, ó, Senhor, que abre a mandíbula do Lula. Pô, a gente está incentivando a violência contra o presidente da república. Eu fico, às vezes, meio pasmo que... Eu lembro no governo Dilma, a Dilma tinha um advogado-geral da União que realmente podia fazer o que quisesse. Colocava a Dilma, o adesivo da Dilma de perna aberta no carro. E tanto o ministro da Justiça, que era o maior bundão da história, Zé Cardoso, que hoje está lacrando lá na CNN. Faço lacrar na CNN, né? Difícil era ser um ministro bom. Ele deixava, o advogado-geral da União da Dilma, deixava. Porém, no governo Lula não tem essa, não. O Jorge Messias está bem ocupado com o tanto de processo que tem aí para abrir, mas o Flávio Dino não perde a boiada, não. O Flávio Dino já falou que vai acionar a Polícia Federal e será investigado e vai acabar preso, porque você incentivar a violência contra autoridades é crime no Brasil. Você não pode chegar, ó, quebrem a mandíbula de fulano. Você pode falar, ó, não gosto do Lula, ó, Lula é isso, Lula é aquilo, como muitos falam. Pode, posso não gostar, mas pode falar. Agora fala, olha, quebre a mandíbula, faça não sei o quê. Mesmo ele usando, não, mas eu não mandei alguém fazer, eu mandei orar para Deus fazer. Ninguém nasceu ontem, né? Está incentivando a violência, vai acabar preso. Esse pastor Anderson Silva faz o quê? Seis dias, seis dias atrás, uma semana, vamos arredondar, uma semana atrás, ele estava brigando, quebrando o pau nas redes sociais com o André Valadão. André Valadão, por quê? Porque teve um segredo da igreja do André Valadão que foi revelado pela polícia, não que alguém foi lá, a polícia revelou. É que um dos pastores líderes da igreja do André Valadão estava estuprando criancinhas e adolescentes. É engraçado, esse pessoal, eles abominam homossexuais, LGBT, enfim, abominam tudo que é LGBT, mas aí você vê, você vê quantas notícias aí na imprensa de pastor pedófilo, de pastor estuprador. Olha, é muita. Vai no Google e coloca pastor, preso, estuprador. Não, você vai achar de casos diferentes, você vai achar trocentos. E de LGBT que fez isso? Você não achar um. Um você não consegue achar. Fizeram uma contagem nos Estados Unidos de líderes religiosos presos por isso. Foram 800 líderes religiosos presos nos últimos cinco anos por estuprar crianças e adolescentes, ou seja, pedófilos. Sabe quantos drag queens ou pessoas transgêneros foram presas? Zero. Por esse motivo, zero. Aí você fala, pô, então realmente, olha, está muito difícil deixar seus filhos entrarem numa igreja. Porém, o André Valadão foi desmascarado, porque olha o que o André Valadão fez. O pastor da igreja dele foi preso e aí alguém mandou isso aqui para o André Valadão no Instagram dele. Deixa eu até diminuir aqui o brilho um pouquinho, vamos lá. Fala do seu pastor estuprador. Olha a resposta da cara de pau dele. Fala do seu pastor estuprador. Graças a Deus, vou começar dizendo para vocês, ele não é pastor na Lagoinha, não é consagrado pastor, nem reconhecido pastor na Lagoinha, essa pessoa. Soubemos do caso no início dessa semana. Hoje, dois para três dias depois, já atendemos, excluímos o casal da igreja. Estamos juntos com a polícia diante dessa situação. Vou repetir, ele não é pastor na Lagoinha, não é reconhecido pastor na Lagoinha, não trabalha na igreja. Os casos de abuso aconteceram na casa dele, não aconteceu dentro da igreja. Então quer dizer que uma pessoa que frequenta a igreja, a vida dela toda é só a igreja. Ela não trabalha lá, né? Não, ele tem a vida dele, ele cometeu crimes na casa dele, ele é alguém envolvido na vida comum da igreja, mas não é líder, nem pastor e nem funcionário da igreja. Isso tem que ficar claro. Eu não tenho dificuldade alguma de falar a verdade para vocês. Tá, tem dificuldade, eu vou falar. Eu não sei, realmente, eu não sei se qual é a religião, acredito em cada coisa. Mas olha, precisa existir diabo, esse cara assim, foi enviado para este planeta assim, diretamente pelo capeta, viu? Porque olha, pensa num cara, gente ruim, pensa num cara sujo. É esse aí, vamos lá. Ele trabalhava na igreja Lagoinha de Santos, ele trabalhava na igreja. Eu mostrei aqui outro dia, vídeo dele pregando na igreja. A igreja já deletou os vídeos. Mas tem aqui, ó, na própria, no próprio Instagram da igreja, tentaram deletar tudo que tem ele. Tá aqui, Lagoinha de Santos, tudo mais. Tá aqui, ó, o pastor Joilson. Aí você vai ver aqui, ó. Igreja Batista Lagoinha de Santos, no perfil da igreja, tá? Pra que ninguém fale, ah, não, não sei o que, ó. Aqui, ó, G, C, Lagoinha de Santos. Aí você vai lá. Aí você vai mais, mais, mais aí. E você vai ver o quê? Que tem fotos dele, ó. Ele foi, ele tava nessa foto aqui. Ele foi, ele foi marcado numa foto. Quem a igreja marcou? Lagoinha de Santos. Aí, quem que foi marcado aqui? Tá em cima. Joilson Freitas, que é o pastor estuprador. Aí, quando você vai ver o tanto de perfis, aqui são os perfis da Lagoinha que seguem o pastor, tá? O pastor que foi preso, estuprador, pedófilo, que segundo o André Valadão, ele não pertence à igreja. Mas é engraçado, ó. Todos os perfis de igreja da Lagoinha seguem o pastor. Engraçado. Nossa, ele é só um fiel comum da igreja. Ele prega lá, né? Eu acho que todos os fiéis da igreja podem entrar lá, subir lá, como chama? Não, púlpito. Podem subir lá no palco. Vou usar a palavra, todo mundo vai saber o que é. Podem subir lá no palco e pregar. Não. Só os pastores podem subir. Todos os fiéis da igreja Lagoinha são seguidos por todos os perfis da Lagoinha. Tudo que é a igreja Lagoinha de Itapevi, de Santos, de Bertiola, de Americana, de Caieiras, de Cotia, de São Vicente, todas seguem o cara. E seguem todos os outros fiéis, não seguem. Aí, só que a coisa vai piorando, vai piorando. Porque o bandido que foi preso, o estuprador, pastor estuprador, ele não apenas é da igreja, como ele tem foto com o pai do André Valadão, que é o fundador da igreja. Então, ele tem foto com o fundador da igreja. Eu não acho que o fundador, aqui, os dois juntos aqui, eu não acho que o fundador tire foto com todo mundo. Inclusive, não estou conseguindo achar aí, ele fez parte em 2019 de um curso de formação de líderes. Inclusive, era público, eu mostrei no vídeo passado, mas já deletaram do Facebook. O pessoal está veloz ali, o André Valadão deve dar as ordens ali com um pulso firme para o pessoal, que já deletaram. Eu mostrei aqui, é foto dele em reuniões. Ele coordenava o núcleo, que era a célula infantil da igreja. Então, os fiéis iam lá e confiavam nele, porque é o homem santo que tem a palavra de Deus enviado, autoproclamado apóstolo, não é que baixou Jesus Cristo e falou, ele é meu apóstolo. Não, ele se autoproclamou, acredita quem quer. Tem otário que acredita, ao ponto de deixar os filhos aí de 13 anos, 10 anos, 12 anos, se reunirem a sós com ele. Seguiremos lutando aí contra esses mensageiros do demônio. Não sei se existe ou não, cada um tem aí sua crença. Mas se existir, saiba, nós foram diretamente enviados por ele, viu? Falou. Falou.